Esses protestos hoje dos servidores podem caminhar para a deflagração de uma greve geral? É verdade, nós estamos aqui já de vigília desde quando a medida provisória foi enviada para a Assembleia Legislativa e vamos continuar nessa vigília com outras manifestações. Hoje ela está sendo um pouco mais, digamos assim, volumosa, mas a tentativa é de até o final desse processo todo nós estarmos aqui com bastantes servidores nessa mobilização. Caso não haja sensibilidade dos deputados estaduais para que não aprove a medida provisória, a tentativa da gente é de fazer uma audiência pública que vai acontecer segunda-feira e em seguida sairmos com a mesa de negociação com o servidor, o Legislativo, o Executivo, é essa a nossa proposta para que a gente encontre soluções. Não encontrando solução, não encontrando diálogo, sem dúvida nenhuma, não teremos outra alternativa a não ser greve por tempo determinado de todas as categorias. Qual é a reivindicação dessa mobilização? Por uma pedra de vez em cima da tramitação da MP? Além disso, sem dúvida nenhuma, esse é o ponto principal, a não aprovação dela, mas a gente encontrar caminhos, como eu falei, em relação à questão salarial dos servidores. O achatamento, o arroz salarial que vem enfrentando desde 2011 é muito grande, não tem como continuar dessa forma. Além disso, nós temos umas questões seríssimas na questão de investimento e custeio das máquinas de todas as secretarias, de todos os segmentos que o Estado está presente. E isso tem afetado o trabalho e, consequentemente, o serviço para a população. E esperamos mostrar para a sociedade que não somos nós o culpado disso. É o próprio governo que não dá uma atenção melhor para isso. E antes que isso aconteça, onde a coisa fique pior ainda do que já está, a gente quer essa mesa de negociação para a gente tratar da questão salariais, da questão de investimento e custeio da máquina do Estado. Especificamente sobre a questão da categoria fiscal, o governador anunciou um novo secretário. Renova as expectativas da abertura do diálogo, da abertura da negociação com a categoria? Ah, sim. Sempre quando traz caras novas, a expectativa é de que as coisas possam avançar. Esperamos isso do secretário que está assumindo a nossa pasta, porque realmente no fisco, especificamente, é uma crise muito séria. A questão da arrecadação está caindo e a gente tem que reagir diante desse cenário. Mas para reagir tem que estar governo, fisco e a gente junto trabalhando. E esse conflito diário do governo do Estado com a categoria fiscal, não estamos conseguindo chegar a esse acordo. Esperamos que um novo secretário aconteça isso.